Será que diabético pode comer banana? Vocês fizeram essa pergunta nos comentários? Várias vezes eu vou responder em forma de vídeo. Primeiro, eu quero que você entenda três coisas. A primeira delas, sobre a banana e o índice glicêmico. O que é isso? É quando você come um alimento, quanto que ele vai aumentar o açúcar no sangue? Qual é o índice glicêmico da banana? Em média, 56. Isso vai variar, se for uma banana mais verde, vai ser um índice glicêmico menor. Se for mais madura, vai ser maior. Mas na média, 56. Para as frutas, isso é um índice glicêmico considerado alto. Para a alimentação em geral, não é. É um índice glicêmico médio. Só para vocês saberem, a nível de comparação, o índice glicêmico de uma laranja com bagaço é 40. Da banana, lembra que é 56. Da goiaba, o índice glicêmico é 20. Então, para a média das frutas, é considerado um índice glicêmico maior do que a média. Bom, o segundo ponto que eu queria falar aqui é sobre a carga glicêmica. É fundamental que você saiba. Não só se você tem diabetes, ou se você quer cuidar mais da saúde, você tem que saber o que é carga glicêmica. É quanto de açúcar, de carboidrato, tem uma porção de determinado alimento. No caso das frutas, nós colocamos uma porção de 120 gramas, que seria uma porção média, para poder comparar, por exemplo, uma uva, um morango com uma banana. Senão, não ia ter como pelo tamanho. Então, em 120 gramas de banana, em média, você vai ter 16 até 17 carboidratos, açúcares. E o que é isso? É uma carga glicêmica moderada. Mas, de novo, se tratando das frutas, a banana está acima da média. Vocês lembram que eu dei o exemplo da goiaba, que tinha um índice glicêmico de 20? A goiaba tem uma carga glicêmica de 2. Então, uma carga glicêmica bem menor. É uma fruta que o diabético não precisa maneirar tanto, assim como a banana. E tem um terceiro ponto que eu falei também, que eu ia explicar, que é sobre o potássio. E aí? A banana tem potássio. Se você for diabético, tiver lesão nos rins, tiver com os rins prejudicados, com a diminuição da filtração da função, aí sim, você vai ter que restringir a banana. Dependendo da função dos seus rins. Por quê? Porque pode ter um excesso de potássio no seu sangue. Isso não é nada bom. Então, você tem que perguntar direto para o médico, qual é a minha função dos rins? Eles estão funcionando bem? Eu preciso restringir potássio? Preciso restringir banana? Nesse caso, pode ser que você não possa comer banana. Mas, em geral, os diabéticos podem sim comer banana, desde que tenham uma moderação na quantidade. Porque vocês viram que, para a média das frutas, ela tem uma carga glicêmica, também um índice glicêmico maior. Você gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre os erros mais frequentes com o glicosímetro, o aparelhinho de glicose. Tem 10 erros que você não pode cometer. Assista esse vídeo aqui, que você vai aprender. Um abraço!